Olá pessoal, então hoje começa a nova série Eu e Deus, é isso mesmo. Se você gostaria de saber dessa nova série, então continua assistindo o vídeo. Antes da gente começar com o assunto de hoje, eu queria falar pra vocês que eu já sabia que essa série ia vir, ia começar no meu blog. Na verdade, é porque eu criei um blog somente para maquiagem, pra falar de roupa, falar de coisas que as mulheres gostam, mas também já sabia que veria vídeos e outras coisas também falando de Deus. Por quê? Primeiro, porque eu acredito em Deus. Segundo, é que não tem como eu ficar sem falar de Deus, se eu vivo uma vida com Ele, se eu sinto Deus na minha vida, se eu vejo tudo que Ele faz comigo, na minha vida, as bênçãos que eu tenho recebido, as ajudas que eu tenho recebido também de Deus, eu não consigo ficar sem falar dEle. Então, eu vou falar dEle e vou falar o que Ele tem feito na minha vida. E hoje eu quero falar com vocês a respeito daquele versículo famosíssimo que tem, que nós vamos ler agora. Pegue aí, então, a sua Bíblia e nós vamos ler Provérbios 22, 6. O Provérbios 22, 6 diz Esse versículo fez muito sentido na minha vida, por isso que ele é o primeiro versículo que eu gostaria de compartilhar com vocês, porque realmente é algo que eu vivi e é algo que fez muito sentido na minha vida. Os meus pais são evangélicos, eu nasci num lar evangélico, meu pai é pastor. Então, os meus pais, eles me ensinaram o caminho do Senhor quando eu era pequena. Mas, eu vejo, assim, hoje em dia, que alguns pais acham que ensinar, né, encucar, aquela famosa palavra, né, encucar. Você ensinar uma criança é você falar, 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 falar na cabeça dela. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode fazer tanto, tanto, tanto. E, na verdade, é o contrário. É você não falar nada, mas é você agir mais, né, agir de uma forma onde o seu filho vai olhar pra você e vai querer aquilo. Aquilo vai ser encucado nele pelas suas atitudes, pelo que você faz com o evangelho. Então, os meus pais, eles não falavam muito comigo, né, o que eu tinha que fazer ou deixar de fazer. Eu já sabia, porque eu via, né, eles fazendo. Eu já sabia o que era bom e o que não era bom. E o interessante desse versículo é que diz assim, ensina a criança, vamos ler de novo, ensina a criança no caminho em que deve andar e ainda, quando for velho, não se desviará dele. Na minha adolescência, eu tive um tempo onde a minha identidade foi embora. Eu não sabia mais quem eu era. Eu tive conflitos comigo mesma, né, com relação à minha família, com relação ao evangelho também. Mas essa palavra fez todo sentido, porque por mais que eu me afastei, por mais que eu possa até ter me desviado, eu voltei pro Senhor. Não tem como, se você, pai, encucar na vida do seu filho, essa palavra aqui, ela é vida. Essa palavra aqui, ela é real. Não se preocupe, então, com o seu adolescente, não se preocupe com as coisas que estão acontecendo, mas ore por ele, esteja inteirado daquilo que Deus tem pra você e pra sua família, continue com as suas atitudes, ame o seu filho da forma que ele é, porque se quando criança você ensinou ele o caminho do Senhor, quando ele ficar velho, ele não vai se desviar. Eu creio nessa palavra, porque eu vivi isso, né, essa experiência que eu tive, hoje me fez voltar pro Senhor com mais intensidade, com mais fome, com mais sede de Deus. Então, eu quero deixar essa palavra pra vocês, tá, que Deus possa abençoar muito a vida de vocês e que possamos juntos continuar, né, com mais vídeos, mais coisas. Eu não quero, assim, falar muito, mas eu quero deixar um recado simples, um recado de Deus pra você mesmo e que juntos possamos ser muito abençoados com esse blog, né, que eu sei, é um blog de maquiagem, eu vou continuar, não vou parar, mas também quero falar um pouco pra vocês da minha vida com Deus, quero falar um pouco pra vocês daquilo que Deus tem pra nós. Então, é isso aí, que em 2015 você, né, possa ensinar os seus filhos no caminho do Senhor, que quando ele, né, ficar mais velho, ele não se desviará dele. Deus te abençoe.